Alô pessoal, como podem ter reparado, eu tenho andado um bocadinho ausente, apesar de estar constantemente ativa nas redes sociais, principalmente desde o início da semana passada. A verdade é que eu não vos pude contar, mas eu fiz uma cirurgia plástica, sim, aquela que eu já queria fazer há imenso tempo, fiz finalmente, estou extremamente feliz com os resultados, como podem ver, estão muito bonitas, eu ainda tenho pensos e ainda supostamente devia usar o seu tempo aos operatórios, mas pronto, consegui uma horinha para fazer este vídeo para vocês. A verdade é que eu não vos pude contar por questões contratuais, mas como vocês estavam a começar a descobrir e a desconfiar, eu consegui acelerar este processo para vocês e aqui estamos hoje. Vocês fazem parte da minha vida, assim como eu faço parte da vossa, portanto, eu resolvi documentar este percurso com vários vídeos, desde o início do processo até hoje. E cá estou eu para vos contar tudo, do início ao fim. Vou-vos deixar aqui uma nota, não se esqueçam de subscrever o meu canal e deixar um like neste vídeo. Desde mais ou menos há um ano para cá que eu queria fazer esta cirurgia porque me sentia mal com o meu corpo e não me sentia mal pelas outras pessoas me julgarem, eu sentia mal por mim própria, porque sentia que as minhas amigas podiam usar muitos tipos de vestidos que eu não podia usar, certos tops também não me ficavam muito bem e de certa forma queria melhorar o meu corpo para mim mesma. Nunca tive qualquer problema em assumir que não tinha as maminhas perfeitas do mundo, ninguém as tem, mas eu gostaria de fazer esta cirurgia especialmente porque me deu mais confiança e deu-me certa liberdade para poder usar os tipos de roupa que eu gosto de usar, que são decotes profundos e etc. E assim, já não tenho nenhum problema em escolher o sutiã adequado porque as minhas maminhas eram muito pesadas e continuam a ser, mas de certa forma agora tenho mais liberdade porque não estou presa a um sutiã. Uma amiga minha já tinha feito este procedimento, isto antes do Big Brother, eu fiz uma mastopexia, ou seja, um lifting, eu não aumentei nada, não diminui nada e fiz com o Dr. Angelo Rebelo na Clínica Millennium. Vou deixar aqui um muito obrigada à Clínica Millennium por me ter deixado de concretizar este sonho que eu já tenho desde há muito tempo. No início de junho tive uma consulta com o Dr. Angelo, onde ele me deu as orientações que eram necessárias e esclareceu-me também algumas dúvidas. Isto é uma consulta pré-operatória, foi muito rápido, gostei muito do ambiente, o Dr. Angelo é super simpático e explicou-me tudo tintim por tintim, como se eu fosse muito burra. Depois tive que fazer alguns exames médicos. Uma semana antes da cirurgia tive que voltar à Clínica, desta vez com outra médica, e tive que entregar os meus exames médicos e tirar algumas fotografias clínicas. Olá, chiquititos e chiquititas! Pronto, hoje é dia, vamos lá ver, 24 de junho e eu vim aqui à Clínica pela segunda vez. Já tenho a cirurgia marcada para dia 8 de julho. Eu vim aqui tirar umas fotografias, tirar umas medidas. É um processo muito simples, super rápido. Ninguém vos deixa assim com aquele peso de que isto é uma cirurgia e não sei o quê. Não, é só maminhas. Nós vemos maminhas aqui mil vezes por dia. Pronto, fiz um electrocardiograma, fiz uma ecografia mamária. Também vou ter que fazer um teste de Covid, como é lógico, com 48 horas de antecedência e análises ao sangue, a tudo e mais alguma coisa. Agora não gostei de dizer assim de corte de cabeça porque não tirei medicina ainda, mas vamos ver como é que eu vou estar no dia da cirurgia. Isto é o que mais é interessante. É o dia antes da cirurgia e tenho a dizer que não estou nada nervosa. Não sei, tenho vivido a minha vida normalmente. Hoje estive lá no programa, no amor acontece. Entretanto, já entreguei todos os exames esta semana. E estava tudo bem. Também fiz o teste de Covid, recebi ontem à noite, negativo. Além, portanto, alteraram a hora da minha cirurgia. Era suposto que ser às duas, afinal é às onze. Tenho que estar lá às dez e meia. Não estou nervosa, mas sonhei com a cirurgia. Foi super estranho, principalmente com a parte da anestesia. Tipo, não é que me estava a anestesiar. Mas eu não era a única pessoa a ser anestesiada. Era tipo, estava lá duas pessoas. Tipo, estava lá à anestesia e eu estava a ficar maluca. Tipo, alucinado. Enfim, não sei. Sinei com isso. Portanto, o meu subconsciente claramente está aware. Ou seja, consciente. O meu subconsciente está consciente de que amanhã vou fazer uma intervenção cirúrgica. Mas acho que o meu consciente, a minha plantinha de iceberg, segundo Freud, ainda não está completamente consciente do que é que vai acontecer. Portanto, não sei. Não sei se vou conseguir dormir hoje. Achera-me que não. Entretanto, já estive a combinar com a Marta e com a Maria. Elas devem vir cá. Devem não, bem. Porque a Marta me vem buscar como papi. Mas o meu pai, ele vai lá e ele me buscar. Entretanto, não posso comer. A partir das seis horas de junho, portanto, a partir das cinco da manhã não posso comer. Tenho que levar um topo para resgrafiar antes e depois para se começar. E tenho que levar a roupa larga e confortável para depois sair da clínica super confortável. E a início da tarde ou da tarde, pronto. Atenção porque isto é uma cirurgia que não implica a amestesia geral. Eu vou só ser sedada. E quando se der o calco, portanto, vou sair de lá amestesia geral. Super sedada da cabeça e do corpo. Estou aqui a ver o meu encomendamento, porque eu não vou conseguir fazer nada amanhã, provavelmente. E vão até agora a promoção dos topo-backs, portanto, estou aqui, digamos que mal, para arrumar as encomendas todas. Mas vai ficar bem, desculpem a qualidade de imagem, mas eu não estou com muita luz aqui. Aqui o Gucci, eu vou comer. Não, eu estou com a pele vazia. Beijinhos, vejo-vos amanhã. Diz beijinhos Gucci. Beijinhooos. Pronto, estou com beijinhos. Alô a todos, bom dia. É o dia da cirurgia e eu sou cheio de sono. Vou dormir tardíssimo, claro, como sempre, não é? É o meu pai que está a parecer. Diz olá, pai. Diz olá, pai. Olá, bom dia. Tudo bom. Estou com o t-shirt da marca. De uma pub. Uma pubzita. E são 10h18 da manhã. Eu vou admitir que estou um bocadinho nervosa, mas é só por causa de... Eu não gosto de me piquem, pá. Eles vão-me picar, pá. Vão-me picar. Para depois fazer... Introduzir um líquido maquiavélico que me vai fazer dormir durante algum tempo. Portanto, é só por isso que eu estou nervosa. E nem sequer estou a entrar, tipo já, tipo que não estou atrasada 5 minutos. Pronto, é para essa parte que eu estou nervosa. Pronto, estou aqui em cima a fazer entrevistas. Atenção, que eu nos primeiros dois dias estava extremamente feliz com os resultados. Estava completamente histérica e eufórica, também por causa dos efeitos da anestesia. Portanto, vão ver vídeos de uma Joana muito feliz, mas que na realidade estava com algumas dores. Pronto, estou aqui em cima a fazer entrevistas. Até que eu cometi o meu primeiro erro. Eu pus um vídeo. Aliás, acho que foi a Marta que pôs um vídeo. Eu e a Maria que postávamos. Apareceu em todo o lado no Twitter, onde eu ainda tinha o meu curativo da mão. E esta foi a minha reação. A Marta dormiu comigo, claro. E tivemos as duas na palhaçada. Isto está bem enxado. Juro. E sinceramente, eu ando super direita. E a Marta e a Maria comentaram isso comigo. Porque já não sinto o peso que eu sentia. E é um alívio para as minhas costas, porque as minhas maminhas eram pesadas. E estavam aqui, tipo, peso morto. Portanto, estou-me a sentir bem. Porém, isto está um bocado enxado, então faz aquelas dores de latejar. E vamos ver como é que eu vou passar a noite. Chegou ao momento da primeira noite. E eu vou ter que dormir o mais levantada possível. E a Marta, o que eu acho, é que ela vai dormir. Assim. Sim, eu... Eu não. Eu vou ter que dormir com este tian, tipo, de... Mas, olha, estou-me a sentir bem. Tipo, sim. Eu vou ter que dormir assim. E a Marta vai pular a cama toda e eu vou dormir assim. Eu também posso dormir em pé. Porque eu já tenho essa experiência do Big Brother. Dormir assim em pé. Posso dormir? Eu adormecia nas cadeiras quietas, dos olhos abertos e tudo. Joana, o que é que acha da opinião da Marta? Adormecia logo. Logo. Entretanto, a falta de unhas não foi causada pela incompetência de ninguém. Foi mesmo. É justificado. É, fui eu o que eu tive que tirar para hoje. Não teria um pip, pip, pip. E depois... E a parte da anestesia. Estava a falar com a senhora, mas ela nem fez aquela... Sabem aquela conversa típica dos filmes em que eles dizem... Então diga-lá a coisa que são estas férias de sonho. A pessoa começa... E aí, tá... E pum. Lândia. Lândia nunca. Vais pá. Dormi, Lândia. Mas não. Ela não fez nada disso. Simplesmente. Tipo, eu tava a falar com a lã e depois eu... Nem me absifico. Quando é que ela deu aquilo, só senti tipo uma cena a entrar pela mão e a dia... E depois tipo aprenderem a misturar. Eu tenho que estar com estas meias de compressão. Mais ou menos, não são bem com pressão. Para evitar os coágulos. Super sexy. Super gira. Diz... Medivente. 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 Pronto. Eu tenho que dormir assim, mas em pé. Portanto, eu vou estar a dormir assim. Porque acho que eu durmo aqui. Sim, eu durmo três duas aqui. Rise and shine. Bem, tchau. Vou dormir. Amanhã temos que estar na clínica às... Dez da manhã. Já preparei a jovenha. Vocês sabem que não podia ser tratado com menos humor. Parece uma defunta. Já prontinho para ir para o seu... E eu vou dormir aqui. Sim, sim. Eu tenho ali mais uma cama. Estou até com uma, duas, três, quatro, cinco almofadas. A minha vem aos jantais assim. Vocês mais almofadas. Quanto assim que tens lá em cima? E eu sete. Tenho sete. E pronto. E é isto. Pronto, pessoal. Segundo dia aqui na clínica. E... Venho cá ver. Tirar os peços. E etc. Hehehe. Só me senti bem. Mas estou com dores. Tipo, põe-me aqui. Dormi mesmo mal. Não vou mentir. Porque eu não consigo dormir. De... A barriga para cima. É um problema que eu tenho. Só consigo dormir se tiver assim os braços para trás. Mas eu não consigo. Ter os braços totalmente para trás. Hum... Claro que posso mexer os braços. E posso fazer tudo. Só não posso é fazer movimentos. Tipo, pá. Duzco. Desde que fui ao ginásio. E dormi. Principalmente aqui. Mas a enfermeira hoje disse-me que isso é porque eu estou muito tensa. Por causa das dores. Que não são muitas. Tipo, nós ontem estivemos aqui a falar. E estávamos a dizer que quando tirámos o siso. Pelo menos eu posso garantir que as dores do siso eram muito mais insuportáveis. E eram mesmo horríveis. E eu estava mesmo viciada no Clonix. Que é um analgésico. Quando tirei o siso. E agora nem sequer o estou a utilizar. Estou completamente sem dores. Sem dores. Sem medicação para as dores. Só estou a tomar antibiótico e anti-inflamatório. Hum... O que eu gosto de dizer mais? Ah, já tomei banho. Já tirei as meinhas. Vamos mostrar. Já tirei as meias. Estou aqui vestida com uma camisa larga. Para dar mais jeito por causa do Soutien. Entretanto estas tintas vão saindo com o tempo. Porque muitas meninas estão aqui. Uma está aqui e a outra está aqui. Já tive que tirar umas fotografias. Para depois mostrar às minhas amigas. Porque a Marta ainda não viu. Coitada. Ela teve que ficar até às 9 da manhã. Mas não consegui dormir nada como eu. Então foi para casa dormir. E entretanto fui à consulta e voltei. Domingo já posso conduzir. Em princípio. Mas eu não sei se quero conduzir. Porque isto... Tenho mais medo de rebentar uma costura. Eu não sei. Mas pronto. Elas estão muito bonitas. Agora estou com aquele Soutien de esporte. E com umas compressas. Caso isto... Sangre um bocadinho. Beijinhos. Até ao próximo reporte de recuperação. Pessoal, então... Eu não me estava a sentir muito bem hoje. Porque estava ali bué concentrada. Sentada. Nas minhas dores. Portanto. Resolvi vir à casa da Marta. Mostrar as minhas maminhas à Tia. E... Do nada estava aqui sentada. E comecei a ficar com um bué calor. Então... Estou a arder em febre só. Vou tomar um perceta maluco. O que é? Tens um mil ou um mil? É tão um mil logo. Isto é logo às 12 graus. Olhem o que é que eu consigo engolir. Mas eu estou bem. Eu estou bem. Fardar em febre. É na boa. Já não é a primeira vez que estou na boa. Arder em febre. A partir do terceiro dia comecei a sentir-me cada vez melhor. Alô pessoal. Hoje é o dia... Três. Da minha celebração. Pronto. Está aqui o Rafael. Ele já sabia. Pronto. Está aqui a chegar uma sangria. Mas eu não vou ver. Ai! Uma barra! Não vou precisar uma barra. Pronto. Basicamente esta noite consegui dormir um bocadinho melhor. Então já estou com mais destesição para vir para a festa com o meu amigo. Estou aqui num sítio fixe. Como não pagaram não digam onde é que estou. É porque não é patrocínio. Não é patrocínio. Pronto. Estou aqui a divertir-me um bocadinho com eles. Também devia ser de para casa porque tenho medicamentos para tomar. Estou em casa. Estou-me a sentir bem. Poucas dores. Está um bocadinho inchado. Mas é normal. Pronto. Amanhã vai ser um dia calmo também. E estou-me a sentir bem bem. É o terceiro dia. Mas à noite as minhas olheiras falam por si. Eu tenho estado com imensos problemas a tentar criar conteúdo para as minhas redes sociais. Sempre que vocês estão sempre desse lado. Eu supostamente também estaria. Está a ficar complicado. Porque sinto-me super limitada. Porque isto é uma recuperação um bocadinho chata. Tenho um problema gigantesco. Não tenho nada para usar. Porque tudo se vê. Tudo se nota. Porque isto está inchado. Então está assim mesmo difícil esconder isto de vocês. Não sei como é que ainda não se respeitaram. Porque eu apareci com umas riscas. Porque isto não sai. Só sai mesmo com desmaquilhante. E tem que estar ali. Então eu sem querer não tirei bem. E apareci num stories com isso. Mas olhem. Já conduzi. Não consigo fazer curvas muito apertadas. Porque sinto-me bem que vou explodir. É bem. Está aqui. Estou a ver um inchoço mais ou menos. Vai ser a terceira noite. Espero que seja melhor do que as outras. Sendo que vocês sabem que eu às vezes não consigo dormir muito bem. Aqui. Mas eu vou ter portadas em breve. Portanto vai ser mais fácil. E vou ter que dormir as próximas três semanas. De barriga para cima. E de preferência. Muito mais tempo. Para não estragar aqui o trabalho do Dr. Angelo. Está muito bem feito. E pronto. Tem sido difícil sair para os sítios. E as pessoas perguntam-me assim. Então queres beber alguma coisa? E eu. Sim, claro. Água. Água. Enfim. Água. Porque eu tenho que beber o máximo de água possível. Para tentar expulsar. As coisas mais que estão dentro de mim. Na anestesia. Portanto tenho que ter imensa fome. Uma coisa estranha. Mas eu vou tentar nos próximos dias. A primeira. Saudável. Porque estou a fazer imensa recepção de líquidos nas pernas. Por causa dos medicamentos. E etc. Não é que esteja a engordar. Mas. Isto fazia-me essa retenção. Eu sinto-me um boneco da Michelin. Eu juro. Isto é tipo. Fazer isto. É ser um boneco da Michelin. Que está a ter bem. Alô pessoal. É domingo. Ou seja. É o quarto dia. Dia 4. Estou morta. Como podem ver. Termino mal. Descei dois nas costas. Porque tenho que dormir naquela posição. E eu não consigo. Mas há pessoas que conseguem. Muitas vezes eu me sinto um bocado triste. Porque não consigo fazer nada. Não consigo. Tirar foto aos fiches. Não consigo. Estar aqui com a genica toda. Acho que está para perceber que eu não estou a sentir muito bem. E depois estou super triste. Porque não estou a conseguir fazer nada. E está-me a irritar. Só. Estou a ficar irritada. E sinto-me incapaz. Na segunda-feira. Ou seja. No quinto dia em pós-operatório. Comecei a trabalhar normalmente na TVI. Usei aqueles outfits lindos que vocês adoraram. Que foi estas calças. E aquele top. Com um lacinho. São da Mango. Já agora. Pronto. Portanto. Eu consegui levar a minha vida mais ou menos na normalidade. A partir do terceiro dia pude conduzir. E levei a minha semana completamente normal. Fui trabalhar sempre. Não tinha dores. E exatamente uma semana depois de ter feito a cirurgia. Fiz a primeira ação fotográfica para vos mostrar. Estava a sentir-me super bem com o meu corpo. Hoje é o nono dia de pós-operatório. Não tenho absolutamente dores nenhumas. E amanhã eu vou fazer a ação fotográfica. A minha. Que vai ficar disponível no meu Instagram. Em conjunto com este vídeo. Depois vou fazer outro vídeo. A responder às vossas perguntas. Portanto. Se têm alguma dúvida. Alguma questão. Uma curiosidade. Uma coisa que queiram saber sobre este processo. Podem deixar aqui. Eu ainda vou demorar um bocadinho a fazer o vídeo. Porque vou deixar a minha recuperação chegar até ao fim. Portanto. Pelo menos até às quatro semanas. Um mês. Um mês e meio. Portanto. Vão ter tempo para fazer as vossas perguntas. E eu também vou deixar uma caixinha de perguntas no Instagram. Futuramente nos meus stories. Onde vão poder colocar as vossas dúvidas. E pronto. Foi esse o vídeo. Muito obrigada por terem assistido até ao fim. Muitos beijinhos e ambos por amor.